Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje o nosso diálogo continua Da semana passada Com o doutor José Lázaro Boberg Então nós vamos falar Sobre um tema Difícil Mas para ele eu tenho certeza Que vai nos enriquecer Com sua experiência de pedagogo De espírita, de jornalista De tudo aquilo Que através dos anos No seu trabalho Ele tem tido O programa é sobre suicídio Qual é a visão Do espiritismo com relação A suicídio, doutor José Lázaro O suicídio É algo fora do ponto Porque o normal É não se suicidar Sem dúvida O normal é nós enfrentarmos Os óbices da vida Para crescer Porque se não tiver óbice Não tiver obstáculo Não tiver frustrações Nós não crescemos Então alguém que Eu digo que suicidar-se É fugir pela porta do fundo Quer dizer A pessoa que se acovada Obviamente por problemas vários Não vamos aqui criticar Que se acovada Diante dos problemas da vida Que prefere voltar Contra a lei de Deus Porque viver é lei de Deus A vida é luz dada por Deus Desprezar um presente dele Um presente de Deus Agora Como nós recebemos a vida Nós temos que intensificar o processo Desta vida cada vez mais positiva Cada vez mais feliz O ambiente pode influenciar alguém a cometer suicídio? Pode, pode Tanto é que o código penal O código penal fala das pessoas que influenciam outras pessoas a cometer o crime Muita gente influencia alguém Alguém que está desesperado Com o coração opresso Está angustiado Não consegue enfrentar problema E pode alguém dizer assim Não, se mata mesmo Eu vou pular, pula, acaba com essa vida de uma vez Quer dizer, é obviamente que existe o crime Tanto para aquele que praticou, que morreu E para aquele que orientou, incentivou Então pode efetivamente alguém Ao invés de dar um ombro amigo Quando a pessoa fala que quer se suicidar Lhe transmitir uma mensagem de amor, de compreensão E incentivar Não, faça não, mas essa vida aqui é brava Isso aqui é ruim, né? E pode levar assim E quando não encarnado, desencarnado também Também, também pode ter influência Porque nós vivemos sob a influência de energias Daí inclusive o mecanismo da mediunidade Nós emitimos pensamentos Isto a física quântica nos ensina Nós vivemos influenciados por energias Aqui neste ambiente que nós estamos Estão passando energias as mais diversas E pode perfeitamente nós sermos assediados Por uma entidade espiritual Suicida, uma entidade desesperadora E nós entrarmos na faixa vibratória dela E passar a cometer algo influenciado Pode perfeitamente Como enfrentar a realidade da vida sem ilusões Sem mentiras, sem encantamentos Dentro da realidade A senhora já disse Dentro da realidade Nós temos que enfrentar a vida E sabemos que viver é um processo de aprendizagem Nós vivemos para crescer Claro que quem está aqui na terra Vai enfrentar problemas No mundo tereis provações Diz Jesus Quer dizer, em todos os momentos Nós vamos enfrentar provação E é justamente esta provação Que faz com que a gente cresça Faz com que nós modifiquemos as nossas imperfeições Então quando eu ouço, por exemplo A interpretação bíblica Dizendo assim Que Jesus salva Não, eu ouço constantemente É, constantemente Afinal de contas Mas salva para quê? Se alguém te salvar dos problemas Você vai ser medíocre É Não tem, não pode alguém te salvar Eu entendo aqui salvar no sentido de educar Se alguém tirar você do problema Não, vou tirar você daqui E vou te salvar Não, você tem que enfrentar É justamente estes problemas Que nos levam a crescer É A frustração de não se sentir feliz É uma questão de imaturidade espiritual Perfeitamente A não ser que ele tenha Seja sediado por alguma entidade Claro Esteja trazendo para ele Pensamentos negativos Ou ruins Mas no geral A obsessão na realidade Ela começa com a auto-obsessão A realidade começa com a própria pessoa Quando a pessoa está desequilibrada Ela pode ter a auto-obsessão Que Kardec diz que tudo começa Com a auto-obsessão Daí para frente Pela emanação mental Da pessoa que está obsediada Ela pode atrair espíritos Então você pode ter influência exterior Mas não arido os casos Somos nós Os iniciadores Salve se a pessoa Tem problema mental A fé pode ser considerada Como um meio de prevenção Do suicídio A fé Aí entra naquilo que nós falamos No programa passado Existe a fé Dogmática Essa A fé dogmática Aquela que você aceita Sem passar pelo crivo da razão Kardec diz que nós não podemos aceitar Nada que não passe pelo crivo da razão Então se a fé é não raciocinada Pode ocorrer isto Mas pelo menos o espiritismo Traz esta ênfase Esse destaque Que nós temos por objetivo Desenvolver a fé raciocinada Não aceitar nada A vida materialista pode ser um dos principais motivos Para as frustrações que decorrem e levam depois ao suicídio Perfeitamente Nós podemos Quando somos apegados em demasia Deixar bem claro Quando nós somos apegados em demasia Ao dinheiro Ao metal Não tenha dúvida Que nós podemos ser levados ao suicídio Mas eu não estou aqui Obviamente Recriminando a pessoa que ganha A pessoa que luta Porque não é pecado nenhum Nem usam o termo pecado Dizem que o dinheiro é a sangue da humanidade O dinheiro não tem cor Ele tanto compra o pão Que mata a fome da pessoa Como compra a droga Sem dúvida E nós pela lei do progresso Temos que progredir E temos que progredir o que? Lado espiritual? Sim Lado material? Sim Nós temos que progredir Para darmos inclusive Oportunidades As pessoas Para trabalhar Então progredir Ganhar dinheiro Não é pecado Claro Não tem nada de errado Aquilo que você ganhou com o suor do seu rosto Parabéns É abençoado Abençoado Como se deve comportar uma família Que passa por essa experiência De alguém Da família tenha se suicidado Como ela convive com essa experiência? Já diz em relação ao espírito desencarnante Ou a família em si? É Porque ela pensa É trágico Outro condena É Como ela deve passar? Eu posso até contar um caso É ocorrido na nossa casa espírita Uma vez Foi uma senhora Na nossa casa espírita Falar sobre o suicídio E Na época Nós conhecíamos uma senhora Cujo filho Desencarnara Na flor da idade Por problemas diversos E nós levamos essa senhora Que decepção Dona Nia Que decepção A palestrante Falou tão mal Do suicídio Que a pessoa ia ficar Na zona perturbadora Que ela ia sofrer Tantos anos A mulher caiu em prantos E saiu da palestra E foi embora Ela foi lá buscar Em vez de consolar Ela saiu da casa E desesperada Não voltou mais Na casa espírita Antigamente Na religião católica O suicídio não tinha direito De entrar na igreja Como cadáver Era bloqueado Depois se retratou Não vamos nós repetirmos O mesmo erro Não Então Eu quero aconselhar você Que está nos ouvindo Repensar Se o filho Ou a filha Ou alguém da família Se suicidou Você tenha que orar por ele Você tenha que transmitir Mensagem de conforto Todos os dias Pensar Na sua Modificação Não pensá-lo Vendo num caixão Vendo numa situação Constrangedora De suicídio Ore por ele Porque a oração É uma vibração Que refrigera O coração Da pessoa que errou Sem dúvida Então Esta mensagem Quando você faz a oração Ela envolve o espírito Que está em situação De desespero E ele com o tempo Pode acordar Com esta ajuda mental Sem dúvida Pesquisas apontam Que o suicídio Pode ser prevenido E que grande parte Do número de suicidas Está relacionado Com doenças mentais Como a depressão Por exemplo O que leva Tantas pessoas A desistirem da vida Então Se a família Sabe Que existem Criaturas Depressivas Que já estão Com ideia De suicidas Ela deve ser levada Ao profissional Também Sim Profissional Eu sempre digo O médico Estudou para isso Ele também é divino Então Às vezes Nós encontramos Por orientação Falha De certos centros De que Não dão Esse tratamento Que deveria dar Nós temos que dar O tratamento A pessoa que está Desequilibrada Ela precisa de amor Ela precisa de psicólogo Em certos momentos Ser psicólogo É verdade É doença da alma É doença da alma Ele vai No psicólogo Recebe orientação E paralelamente Vai tomar passe Na casa espírita Vai ouvir palestra Então Nós não podemos Desprezar Muita gente fala Não precisa tomar mais remédio Porque o espiritismo Vai te curar Tomou passe Não é isso Isso é uma orientação Suicida Tem que tomar passe Orientar Dar boas leituras Bons conselhos Mas ao mesmo tempo É preciso procurar O profissional O profissional Estudou para isso Sem dúvida E ele é divino também Ivone Pereira A médium Tão respeitada Psicóloga Foi o livro Memórias de um suicídio Pesquisas a ponto Que demorou Para ser publicado Por quê? Então Esse livro Memórias de um suicida Ele realmente Quem lê pela primeira vez Fica Importunado Assustado Com a mensagem Que ali está Eu li esse livro Há muito tempo Depois surgiram Outros livros Em cima da ideia Da Ivone Pereira Inclusive Martírio do suicida É um livro Mais fininho Com menos conteúdo E este livro Memórias de um suicida Ele não foi publicado De imediato Pelo menos É a história Que eu tenho Através da leitura Desta obra Disse que Dada a seriedade Da Ivone Como médium Uma mulher séria Que era espírita Realmente Sem titubeio Ela quando lançou o livro Ela recebeu aquilo Era uma psicografia Ela assistia A mediunidade da Ivone Era diferente Ela não recebia o espírito E psicografava Ela era levada Pelos espíritos Ela disse que não Ela psicografava Ela ia assistir a cena E ela vinha E escrevia o livro Escrevia o livro E ela quando escrevia o livro Ela inclusive Ficou reticente Puxa Vou divulgar isso aqui Ela não tinha ainda Digamos A autenticidade Será que realmente Isso aqui não é problema obsessivo E tal E ela deixou a obra Em quarentena Ficou guardada Esperar o momento Porque a obra Foi orientada Por um espírito Escritor português Camilo Castelo Branco Suicida Ele foi suicida E ele conta O que é o suicida Ora Então Esta obra Ela com muita seriedade Esperou o tempo Amadurecer E na sua obra Que até hoje Se alguém lê Essa obra E que não tem Uma certa maturidade Vai ficar preocupado Talvez até o susto Em peça dele Se suicidar Eu inclusive Eu conheço pessoas Que começaram O meu livro Dizem Ah mas não dá pra ler Eu fiquei preocupado O que diz o evangelho Sobre o suicídio O evangelho Explica que O suicídio É contrariar A lei de Deus É desrespeitar A vida Que Deus Lhe ofertou Para o crescimento O espírito Está aqui Num corpo físico Ele tem que trabalhar Evoluir A cada dia Que este é o grande Objetivo da vida Então o evangelho Nos orienta A respeitar a vida Não se suicidar Nunca Quando nós Estivemos Numa situação Por mais Dificultosa Que estejamos Procuremos Uma pessoa De nossa confiança Conversemos Observemos Novas orientações Mas Minha gente Suicidar Nunca Vamos a um breve Intervalo E voltamos Em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas Do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos Conversando Com o doutor José Lázaro Boberg Fala-se muito Nos livros Sobre Vale dos Suicidas Onde vão os espíritos Que começam Em Tauate Ele existe? Bom O que nós sabemos É por informação mediúnica E de médios respeitados E de médios respeitados Inclusive o Chico Xavier Traz na sua obra As zonas Em que lá está O espírito em sofrimento Eu acredito O seguinte Que quando nós desencarnamos Nós levamos Para a vida Para a vida espiritual Aquilo que nós somos Ninguém Ninguém Que sai do corpo físico Vira anjo Lógico Mas todos temos amparo Mas sim Ninguém vai ser desamparado Então Da vida se leva A vida que nós temos Se eu sou um cidadão Desconectado da vida Desarmonioso Briguento Viciado Eu vou levar Para o plano espiritual Aquilo que sou E obviamente Se eu me suicidei Eu vou ter dificuldade No início Porque vamos ser atendidos Nós vamos ter dificuldade Para sintonizar Pelo menos As obras nos dizem isso Mas Nada está perdido Não existe Forma nenhuma Que o espírito Não se recupera Todos nós vamos recuperar Vamos evoluir E um dia vamos alcançar Perfeição Embora relativa Sempre maiores Do que nós temos hoje Espíritos que cometeram suicídio Em vidas passadas Estão propensos A cometê-lo novamente Em outras reencarnações É Isso aí Nós abordamos Que o espírito Não veio para suicidar Não veio para Para sofrer Mas Toda a ação Que nós cometemos Aqui na vida Aquilo que fica gravado No subconsciente E nós trazemos Como tendências Tendências Agora Com essa tendência Eu posso praticar Ou não praticar Dependendo Digamos Do seio familiar Da igreja Dos amigos Claro O Chico Xavier Quando fez o programa Pinga-fogo Perguntaram para ele Se Judas veio Para se suicidar Qualquer coisa assim E o Chico diz Não Ele veio com tendências Como todos nós Trazemos tendência Para isso Ou para aquilo Se nós encontrarmos Terreno fértil Há possibilidade Mas não como Necessidade De ser suicida Não pode Porque a vida é progresso Senão seria Uma ingratidão Por que que os espíritos Superiores Não impedem Os atos suicídios Porque ninguém pode Impedir o livre-arbítrio Ou existe Deus Ou existe livre-arbítrio Deus nos concede O livre-arbítrio O livre-arbítrio É uma zona De jurisdição Em que Deus Coloca em nós Que é a nossa potência divina Então nós temos A liberdade de escolher Se nós não tivéssemos A liberdade de escolher Mesmo que seja errado Porque a previdência aceita Eu digo isso No livro que está em suas mãos Peça e receba A previdência aceita Tudo que você quer Só que você vai ter Consequências Então mesmo que se caia Para o terreno do mal Nós vamos responder Porque não pode tirar A oportunidade do espírito Fazer aquilo que lhe é Consequência das suas necessidades Então nós nascemos Temos tendências Às vezes nós damos Pasto para essas tendências E nós trazemos Situações ruins para nós mesmos Mas a previdência Através da reencarnação Nos dá oportunidade E de refazermos caminhos E no caso Por exemplo De obsessões Como deve o suicida Ele é culpado Da mesma forma Por seu ato Porque ele é incentivado É estimulado Qual é então A parte da culpa Do encarnado Ou do espírito Nós temos que separar Acasos Acasos que o suicida Ele no plano espiritual Foi algo relacionado Com ele mesmo Ele que se perdeu No cipual Da vida E se entregou E se suicidou Acasos Que pode ter influência De outros Há casos Que o suicida Na realidade Sofre de problemas mentais E aí ele Não, daí ele não é responsável Até na lei brasileira Quando alguém comete Um crime E que ele É levado Para tratamento mental Ele não tem A penalidade Que tem O cidadão E infelizmente O problema Da doença mental Hoje Ainda está Tão atrasada Para ser aceita E tratada É preciso fazer O tratamento O tratamento espiritual O tratamento Digamos As células cerebrais Dos nossos neurônios Muitas vezes Estão conturbados E precisa do médico E muitas vezes Você Numa reencarnação O médico Não consegue E até da química Do remédio É importante Ele não consegue Então Nós temos que analisar Esses ângulos Para que a gente possa Inclusive Trazer um juízo De valor Sobre o assunto Esses valores Porque, por exemplo É como falamos A pessoa tem Uma certa tendência Uma frustração Ela tem O problema Já dentro de si Mas também tem O agravante Da moléstia Sim, a moléstia A moléstia pode Agigantar ainda O problema A volumar O problema Porque a moléstia Obviamente São as nossas células Que estão doentes As células Que estão doentes E a mente Diz um médico De Pak Chopra Que as nossas células Estão constantemente Bisbilhotando Os nossos pensamentos Quer dizer As células Estão constantemente Ouvindo o que o pensamento Está transmitido Então Em outras palavras Quer dizer Uma mente doentia Adoece o corpo Adoece a alma Então Essa mente doentia Faz a célula Ficar doente Então É preciso que Tenhamos esse entendimento Para ajudar Efetivamente A pessoa Que encontra-se Nessa situação E também Não se pode culpar Dizer assim Ah É só o obsessor Não, não, não Esse é o problema Às vezes Da pessoa Escapar Para não assumir A responsabilidade Isso se chama Vitimismo Vitimismo A pessoa Não quer aceitar Que ele errou Ele joga a culpa Nos outros Claro O obsessor E na maioria das vezes Joga na corça Do espírito Não, eu estou com o espírito O espírito está me prejudicando É um obsessor Quando ele é um obsessor De si mesmo Não, você tem dúvida Ele que chama Ele que chama O suicida pode se tornar Um espírito de luz Obviamente Obviamente A lei da evolução Nos mostra Que o espírito O criminoso De ontem Pode ser o santo De amanhã Usando uma terminologia Católica Santo Quer dizer O cidadão Que se suicidou Que cometeu Essas desízes Obviamente Com o passar do tempo Ele pode ser Um espírito de luz Você falou Sobre Camilo Castelo Branco No depoimento Nesse livro Quanto benefício Ele fez Como espírito De luz Sim Enquanto ele orientou As pessoas A não cair no suicídio Então tudo isso Cai no amor Por isso O centro espírita Por exemplo Nós que somos espíritas Precisa ter Uma sessão De atendimento Uma sessão De fraternidade Porque muitas vezes A pessoa Precisa realmente É de um ombro amigo É preciso de uma fala De uma conversa Que as vezes Você não dá Ah não Tem tempo Não tem tempo Então esse ato Isso é caridade A maior delas É Muita gente pensa Que caridade É dar dinheiro Claro É uma das facetas Uma das Uma das Mas o importante É a abertura do coração O atendente Ouvir as pessoas Porque muitas vezes Ela precisa ouvir Ouvir e contar os seus problemas Um abraço amigo Um abraço amigo E mostrar que o seu problema Pode ser resolvido Um livro de presente Um livro de presente Nós não temos tempo em televisão Porque é rápido Mas eu tenho um caso Eu vou tentar falar bem rápido Isso aí Um dia eu estava na casa espírita Orando sozinho Estudando E parece alguém batendo na porta Não era dia de trabalho Nada E entrou um cidadão Todo desgranhado Capelo irritado E pediu pra mim Que queria tomar um passe Eu poderia dizer pra ele Olha vem amanhã Amanhã que é dia de passe Não Pegou o evangelho Li E fui orando Orando Ele foi acalmando Passou a ter assim Um semblante mais calmo Daí ele disse pra mim No final Doutor Boberg Eu ia me matar Hoje eu ia me suicidar Tá vendo? Eu não dei dinheiro pra ele Eu não fiz caridade Material A maior Eu dei a caridade Do homem amigo Não estou contando isto Pra provar Não Mas é o exemplo Que se deve fazer Eu estou dizendo o que acontece Doutor José Boberg Nós estamos terminando Mas eu conto com o senhor A semana que vem Perfeitamente Até a próxima semana Se Deus quiser Perfeito Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto